e olá meus amigos tudo ok? quem fala aqui e hoje trago para vocês um vídeo de easter egg do water dogs e é olha só que legal isso aqui tá vendo esse cavalinho que parece ser um cavalinho não ofensivo né cavalinho preto não ofensivo bonitinho né cavalo então vou ativar vocês vão ver só vocês viram o cavalinho é metal? olha só, sai fogo daqui do olho, sai o roubo do cu, sai o roubo daqui, daqui ó oh de novo, oh dança ai dentista, dança ai que negócio nada a ver, então isso não é pessoal só esse negócio aqui, mas tem um monte de coisa aqui tem em si, deixa eu ver, tem isso aqui ó, aqui a tia, tem a aranha, isso aqui tem, tem isso aqui, nossa tem um monte de coisa aqui legal ó, aqui para honrar que é a área da matança, é um cavalinho, é um cavalinho, parece que não ofensivo mata ó, ó, olha só ó, está fazendo mal uma paredão aqui ó, olha só o caminhão, é destrutivo ainda, quer de manhã e 1050 de ouro, com as minhas armas ilimitadas, ilimitadas e raras quem tem essa arma aqui eu dou um real pra quem tiver sabe que maldade se gostou deixa seu like favorito porque isso irá me ajudar muito na divulgação do vídeo se não é inscrito se inscreva para receber mais vídeos do canal e obrigado por terem visto qual é esse negócio meu? minha e sogra adeus sim amém amém um 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 Obrigado.